A minha casa cala a vida, cala a vida A minha casa cala a vida, cala a vida Fica lá detrás da ronda, fica lá detrás da ponta do teu mar Garanto que ninguém vai lá, garanto que ninguém vai lá, garanto que ninguém vai lá viver E quando chove muito, chove muito, e quando chove muito, chove pago E quando chove muito, e quando chove muito, e quando chove muito, chove pago Eu não faço nada não, eu faço muito por viver Acho que eu faço muito por viver Doutor Maria, 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 Doutor Leva o nome unido de uma constelação, Vila Cruzeiro, do Sol, a ninguém perdeu. Leva o nome unido de uma constelação, Vila Cruzeiro, do Sol, a ninguém perdeu. E quando chove, ó jubilosa, chove a minha raça cala da vida. E quando chove, ó jubilosa, chove. Nada, nada, não. Não ensaço nada, não. Nada, 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 não. Parece imundada quando vista do avião. O voada de águas, sina, escorpião. Que gesto, que dança, que composição. Que tempo nos compassa, meu coração. Ó mãe, ó mãe, ó mãe, ó mãe. Ó minha cidade, ó Nossa Senhora, ó mãe. Que vem navegar e os teus fiéis amantes que vem te abraçar. Um braço estingado avança. Um rio de imagens que avança, avança. Na madrugada, enquanto o teu filme rodava, Não era, não era Londres, nem nada. Mas estavas toda neblina ali. Me esperava chegar. Quando queres, és a cena de um vulcão. Outro dia, pura paz. Na meditação. Ao longe a noite do lago, espera o tempo do ar. Das dores, teus atores sobreviverão. Parece imundada quando vista do avião. Aplausos. Aplausos.